Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. E nós vamos começar esta edição conversando ao vivo com o repórter José Luiz Filho, que está em São Paulo para acompanhar um evento com a participação do presidente Michel Temer, um evento com a comunidade libanesa. Olá, José Luiz, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Eu falo ao vivo do Salão Nobre do Clube Monte Líbano, na zona sul da capital paulista, onde está preparado e começa dentro de instantes um jantar em homenagem ao presidente Michel Temer. Esta é uma homenagem, como você disse, da comunidade libanesa de todo o Brasil. Entre os convidados estão integrantes de clubes e associações libanesas de todos os estados. Segundo os organizadores, esta é a forma de expressar apreço, solidariedade e confiança ao presidente Michel Temer, que é filho de libaneses. Os convidados já começam a ocupar as mesas, seus lugares aqui. O jantar deve começar assim que o presidente Michel Temer chegar aqui ao Clube Monte Líbano. E ele vai fazer um discurso aqui para agradecer a homenagem e também ressaltar as realizações do governo, principalmente na área econômica. Estas são as informações aqui de São Paulo e eu volto com você em Brasília, Roberto. Tá certo, Sérgio. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E o governo federal antecipou o saque do segundo lote das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Desde sábado, contribuintes nascidos em março, abril e maio já podem retirar os valores. Confira então o que é necessário para efetuar o saque na reportagem de Paulo La Sálvia. Quem não gostaria de receber um dinheiro extra? Ter uma ajudinha no orçamento do mês? Todo mundo, é claro. Mas para quem tem conta inativa no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, esse apoio pode ser buscado numa agência da Caixa. Até esta quarta-feira, agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir duas horas mais cedo. Isso para atender até agora o maior número de trabalhadores que têm direito a sacar recursos de contas inativas do FGTS. Segundo a Caixa Econômica Federal, 7,7 milhões de trabalhadores têm direito a sacar o benefício nessa segunda etapa de saques. Eles nasceram em março, abril ou maio. É o caso de Gustavo, que já sabe o que fazer com os 100 reais que tinha numa conta inativa. Na verdade não tinha nada previsto para usar esse dinheiro, mas como é meu aniversário, talvez eu compre alguma coisa com esse dinheiro. Walter não esconde alegria. Só alegria. Ele tinha cinco contas inativas na Caixa, o que rendeu a ele 4.300 reais. Eu vou pagar as contas, colocar as contas em dias e sobrar um pouco eu vou economizar, fazer uma poupança. Nesta segunda etapa são 11 bilhões e 200 milhões de reais disponíveis nas contas inativas. Quem tem até 1.500 reais pode sacar na rede de autoatendimento com a senha do cartão cidadão, além de lotéricas e correspondentes bancários. De 1.500 até 3 mil reais, além da senha, é necessário o cartão cidadão. Acima de 3 mil reais, o saque só pode ser feito numa agência da Caixa. Já para valores acima de 10 mil reais, é obrigatório apresentar documento de identificação, carteira de trabalho e o termo de rescisão do contrato de trabalho. E no caso da pessoa ter conta inativa, mas a empresa não ter depositado os valores, a Caixa passa uma orientação. O ideal é que ela procure primeiramente a empresa, para saber o motivo do não depósito. Caso não tenha sucesso nesse contato, que ela procure o sindicato ou a delegacia regional do trabalho. E hoje foi dia de mais um debate sobre a reforma da Previdência, desta vez no Rio de Janeiro. A iniciativa foi do jornal O Globo e tratou da urgência da reforma e também do impacto do modelo atual para as gerações futuras. No debate, governo e especialistas alertaram para a urgência de uma reforma na Previdência. Durante a sua fala, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma é importante para a recuperação da economia do país, que sem ela ficará insustentável. Não é uma questão de opinião ou de preferência, seja ideológica, seja de qualquer ordem. A reforma da Previdência é uma necessidade. Ela, se não for feita, será insustentável. Portanto, nós temos que fazer esta reforma agora, quando temos tempo para fazer esta reforma, está certo? Sem ter problemas graves a curto prazo no orçamento da União. Em 2016, a Seguridade Social teve resultado negativo de R$ 258 bilhões. Isso significa que as contas não fecharam e o governo precisou remanejar recursos para garantir o pagamento dos benefícios. Durante a palestra, o ministro Diogo Oliveira afirmou que sem a reforma da Previdência, não há garantia de direitos. Nós temos a oportunidade de fazer uma reforma sem cortar direitos, sem cortar benefícios, sem aumentar a carga tributária. Se nós postergarmos a reforma mais três anos, mais dois anos, essa janela se fecha. E aí nós teremos que fazer uma reforma de outra natureza. Já o economista-chefe da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Firjan, defendeu que os estados precisam fazer a sua parte para garantir o crescimento econômico do país. Caso contrário, a gente vai deixar um grande problema para os 27 estados, que é fazer 27 reformas da Previdência. E se a gente sabe que a dificuldade para fazer uma é muito grande, que dirá de 27? O secretário de Reforma da Previdência, Marcelo Caetano, alertou que as mudanças propostas pelo governo, que seguem em análise no Congresso Nacional, buscam respeitar o direito adquirido e que observam regras para a transição. Quem não está por receber o benefício, ou aqueles que não completaram as condições de acesso ao benefício, aí ou se aplicam regras de transição, ou seja, ou fica com uma regra que não é nem exatamente a regra atual, nem exatamente a nova regra permanente, ou então esse outro grupo já se aplica direto à nova regra permanente. Mais importante do que discutir se a pessoa vai se aposentar a 59, 58, 65, o que for, é discutir o fato de que é importante para todos terem certeza que vão receber a aposentadoria, e receber nesse valor combinado. Isso aqui é importante, isso aqui é fundamental. A proposta que está sendo feita é uma proposta gradualista, é uma proposta que preserva os direitos, cria uma regra de transição e alcança, ao final desse processo, uma situação que melhora consideravelmente a situação econômica do país. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve hoje em Washington, nos Estados Unidos, onde se reuniu com a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Um dos principais temas tratados foi o aumento no número de casos de febre amarela no Brasil. De acordo com o ministro, a OPAS concorda com a avaliação feita pelo governo brasileiro de que o fracionamento da vacina não afeta a qualidade da imunização. Ricardo Barros disse também que o governo pode discutir esse fracionamento caso uma área populosa seja classificada como área de risco. Não haverá, por enquanto, a recomendação do fracionamento. Nós temos condições de manter o bloqueio das cidades onde houve recomendação de vacinação, até porque já há três semanas nenhuma cidade nova entra em área de recomendação. Continuaremos vacinando as pessoas com dose integral, sem fracionamento, nas áreas de recomendação e também nas áreas onde não há recomendação, como o Rio de Janeiro, por exemplo, onde um milhão de pessoas já se vacinaram e porque acorreram às unidades de saúde. Nós vamos continuar fornecendo as doses para essa demanda espontânea. Está absolutamente preparado e não terá nenhuma dificuldade de fazer a cobertura necessária, mesmo que seja necessário o fracionamento da vacina. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com mais informações. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.